Mais de 80 funcionários dessa empresa, do ramo imobiliário, decidiram se vacinar. Eles ainda puderam trazer parentes de primeiro grau. Esse já é o segundo ano que eu tomo aqui, minhas filhas já veio hoje, tomou e não precisou ficar em fila. Esse é o terceiro ano que o lugar realiza a campanha de vacinação. O funcionário chega a pagar apenas 15 reais por uma vacina, que na rede particular pode passar tranquilamente dos 100 reais. A aglomeração de pessoas aqui é muito grande, principalmente no nosso administrativo. É importante essa imunização o quanto antes para evitar qualquer tipo de problema. Várias empresas e escolas particulares de Goiânia têm promovido campanhas internas de vacinação, evitando que mais gente se aglomere em filas de clínicas. Mas nem todo mundo tem condições de receber a vacina pela empresa ou pagar por ela. A boa notícia é que nesta segunda-feira o ministro da Saúde, Gilberto Wock, anunciou que a campanha de vacinação aqui em Goiás vai ser antecipada. Já na quarta-feira o estado deve receber as doses. A partir dessa data a secretaria vai distribuir essas vacinas para os municípios, todos os municípios do estado de Goiás. Ao todo vão ser 1 milhão e 700 mil doses para Goiás. No primeiro lote vão ser distribuídas 650 mil vacinas. A maior parte vai para os grupos de risco. Grávidas, idosos, crianças entre 6 meses e até 5 anos e profissionais da saúde. 20% apenas vai ser destinada à população em geral. Dona Neuza, que faz parte do grupo prioritário, diz que vai esperar para se imunizar na rede pública de saúde. Porque essa vacina é muito cara, né, filho? Não tem condição? Não, não tem. Nos cais da capital, o que mais se vê são pacientes assustados com H1N1, que já matou 8 pessoas no estado. Está meio difícil, mas tem que esperar, que a gente precisa. Quem não faz parte do grupo de risco, como Jefferson, diz que mesmo com a vacina cara vai tentar se imunizar. Para a saúde a gente consegue pagar. Tem que fazer o esforço. Tem que fazer o esforço. Se não der para vacinar, a gente vai comprar para ela.